Oi, a gente tá aqui no Fio de Azeite pra ensinar pra vocês uma receita maravilhosa. Eu tô aqui com o chefe Mirko Valle, né, que vai mostrar um pouquinho dessa receita que leva abobrinha, frango. O que que é essa receita que a gente vai ensinar hoje, Mirko? É uma entrada que nós servimos aqui de muito sucesso, aqui no Fio de Azeite. Bem saudável, né, gente? Ela é com abobrinha, ela é com frango defumado, ela é com queijo cottage também, que é bem light. Tem queijo também ricota, né, ervas finas. Vamos lá saber como é que faz essa receita. Vamos lá. Pra essa receita, nós vamos precisar de abobrinha, abobrinha laminada, tá, gente? E essa abobrinha laminada, a gente dá uma leve branqueada. Aqui o que é branquear? A gente realmente só faz o cozimento rapidinho. Coloca na água quente e depois coloca na água com gelo. Vamos precisar de mais ou menos 100 gramas de frango defumado, desfiado. Vamos usar também 50 gramas de queijo cottage, que é um queijo leve, live. 50 gramas de queijo ricota, mais ou menos 5, 10 gramas de ervas finas, secas, tá? E vamos usar o molho de tomate, o molho de tomate básico, tá? O que você tem em casa. Então, passados os ingredientes, vamos ver o modo de preparo. Nós vamos misturar os ingredientes. Vamos colocar o queijo cottage, tá? Vamos colocar o ricota. A gente mistura tudo aqui. O frango desfiado. Vamos colocar as ervas. E aí, geralmente, o ideal é a gente fazer a liga dele com a própria mão, né? A gente vai pegando aqui, eu vou tirar aqui até a espátula. E a gente faz a liga com a própria mão. E faz essa misturinha, tá vendo? E aí, vai chegar nisso aqui, nessa massinha. Aí, você pega a massinha, dá um amassado assim, ó. Faz como se fosse um bolinho, ó. Aí, faz assim, um amassadinho. Aí, você coloca na abobrinha, aqui agora, ó. Aí, vai pra montagem do nosso chamado Evoltine de abobrinha. Aí, a gente vem aqui, ó. Aí, só faz enrolar, né? Enrola. E aqui, tá pronto. Então, agora, nós vamos montar o nosso prato. A gente vai usar, pra dar uma enfeitadinha no prato, uma redução de balsâmico. Que a gente faz com açúcar mascavo e aceita o balsâmico. É uma coisa bem simples. A gente dá uma desenhada aqui no prato. Faz uns incrementinhos, pra dar uma diferenciada pro nosso cliente, né? E daí, a gente vai pegar aqui os Evoltines aquecidos. A gente dispõe no prato. E a opção também, se você quiser, pode comer ele frio também. Pode ser uma entrada fria, não precisa ser aquecida. Mas aqui, a gente geralmente aquece, tá? E pra dar um toque, nós usamos o molho do tomate. Em cima deles. Pra dar um toque, pra dar sabor também. E aqui está finalizado o nosso prato, pra vocês degustarem. Gente, o prato ficou pronto. Olha como tá lindo. Eu, particularmente, sou fã de abobrinha. Adoro. Acho que eu vou adorar esse prato, né? Com certeza. É um grande sucesso, realmente. E pra dar finalização, assim, na hora de você degustar, é bom você colocar um pouco de azeite, né? Fica legal. Gente, o sabor é incrível. Mirko, é incrível como os ingredientes misturados, né? Eles fazem... Deixam o prato delicioso. Eu, como eu disse, sou fã de abobrinha. Mas o queijo, assim, o sabor do queijo, o frango defumado, o defumado do frango aparece. Dá pra sentir todos os sabores. Exatamente. Realmente, é uma grande sacada. Que a gastronomia é isso. É uma alquimia, né? Na verdade, a gente pega ingredientes, mistura, e daí você vê uma explosão de sabores na hora de você degustar.